Música Somos atores em um palco, chamado civilização Todo mundo é um teatro, com sua interpretação Todo mundo é um teatro, com sua interpretação Somos atores em um palco, chamado civilização Ele disse que a vida humana, não passa de um teatro Onde sempre devemos atuar Às vezes comédia ou drama, todos em cima de um palco Pro seu papel interpretar Teatro da vida, com prazer e dores Anjos, demônios, são nossos espectadores Teatro da vida, com ódio e amor Mas ninguém sabe quem é o diretor Se quem carrega a luz é o diretor Somos atores em um palco, chamado civilização Todo mundo é um teatro, com sua interpretação Todo mundo é um teatro, com sua interpretação Somos atores em um palco, chamado civilização Ele disse que a vida humana, não passa de um teatro Onde sempre devemos atuar As vezes comédia ou drama, todos em cima de um palco Pro seu papel interpretar Teatro da vida, com prazer e dores Anjos, anjos, demônios, são nossos espectadores Teatro da vida, com ódio e amor Mas ninguém sabe quem é o diretor Se quem carrega a luz é o diretor Se quem carrega a cruz é o diretor Se quem carrega a luz é o diretor Se quem carrega a cruz é o diretor Há algo de podre no reino da Dinamarca Será que há algo de nobre na massa encefálica? Há algo de podre no reino da Dinamarca Será que há algo de nobre na massa encefálica? Teatro da vida com prazer e dores Anjos, demônios são nossos espectadores Teatro da vida com ódio e amor Mas ninguém sabe quem é o diretor Se quem carrega a luz é o diretor Se quem carrega a cruz é o diretor Se quem carrega a cruz é o diretor Somos atores em um palco Chamado civilização Todo mundo é um teatro Com sua interpretação Todo mundo é um teatro Com sua interpretação Somos atores em um palco Chamado civilização Somos atores em um palco 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 Legenda por Sônia Ruberti